Acelera! A gente já teria chegado se o Roma não estivesse pilotando um Fort Knox móvel. Se liga no brilho, bebê. Estamos presos aqui dentro. É uma armadilha. É uma bomba enorme. E aí, Boldões, o que a gente vai explodir? O quê? O Vaticano? Nossa. Mas vocês vão pro inferno. Don! Sai daí! O grande Don Toretto. Se não fosse você atrás daquele volante, eu não seria o homem que eu sou hoje. Mas agora, eu sou o homem que vai acabar com a sua família. Um pedacinho a um pedacinho. Espera! O diabo tá vindo. Donzinho, sabia que vinha atrás de mim? Então a gente começar o tiroteio pra ver no que dá? Hora de acabar com isso. Vamos cavar umas covas. Não dá pra confiar em você. Você também não tá entre meus melhores amigos. A cavalarinha chegou. Saúde. A gente precisa de armas. De carros. Nossa, que fo... Carro canhão. Você gosta de surpresa, Donzinho? Eu adoro. Eu ficaria aí se fosse você. Vai ter que bater mais forte pra isso. O jogo acabou. Você perdeu. É a sua última volta. Então é melhor apertar o cinto. Vai! Vai!